O Couture 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 Amém. 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 Nesu ingi, nwingi wa mina aranza shikuimbo I, ikumana nile panitunjisa wa Ndela ya shikuimbo la anzenga fika nzi amukeri wa anziva Shiroshah Emvajelikan Presbyterian Church Kufika lukunzi inza imisabe Nze ambare suile chi ambalo shaba manana Ichifro O que é o que é o que é? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A little less hair, a little less chin, a lot less lungs, and much less wind. But ain't I lucky I am still, I can still breathe in. I like a little corner poem. And then message will continue. I am going to miss you. I am going to miss you saying thank you to me after you called me to do something for you, like ordering your go-to fish and chips, making you tea. That was raw, boss, but 10 to 11 o'clock. What do you think is raw, boss? What do you think is raw, 11 o'clock? What do you think is raw? Water for pills? Or when you might get thirsty in the night when we are sleeping? It's going to take me some time to get used to not doing those things, since you aren't here. I am going to miss you, but I have the memories to look back at, like you are calling me out of nowhere, just to give me sweets, and how when I was scared to sleep alone, I slept with you. Those are memories I couldn't, I wouldn't, I wouldn't want to replace or forget. I would, I won't sit here thinking about things I could have done, but we did, but what we did. Rest in peace and fly high, my guardian angel. Let's go. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem que ser internalizado e garantir o interagir. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Eles precisam falar sobre eles. Tudo, mesmo né? Eu presto demais a minha vida.... Alguns do nosso país são capazes de acordar osagreves小a . . . . . . . O que você acha que é uma mudança para a transformação? A mudança é uma mudança para a vida. A mudança é uma mudança importante. Uma mudança. Não é a única escolha! Não é o primeiro que a gente quer. Porque há frouxe, E qual é por homens que a gente quer se alimentar. Mas é bom pra você. Obrigado por assistir. Quando eu fiz isso, E nósiversários, nós temos que falar da cidade. Nós temos que falar sobre solidariedade. Nós temos que trabalhar com a paisagem, a geração de ideologia, e aatti que nossas cumpr eher com Jerusalém, nós temos que falar sobre a cidade, nós temos que falar sobre aandenão. Você não pode falar sobre o futuro. Você pode falar sobre o futuro. Você pode falar sobre isso e saber se não se juntar. Porque você tem que ser seguro. Você pode falar sobre isso. Fazer o meu nome. Eu não posso dar uma olhada. E eu não posso dar uma olhada de um fã. Eu não posso dar uma olhada de um pouco. Eu não posso dar uma olhada de um pouco que eu tenho. Eu não tenho que fazer isso. 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 Isso é muito importante. Eu não sei se fazer isso. Eu estou falando sobre isso. que eu te ensinava. E eu te ensinava. Eu te ensinava com um teto. Eu te ensinava com a grande vida. Eu te ensinava com o melhor que eu fosse. Eu me ensinava com a minha vida. mas eu estou no final do nosso uso para nós Eu não quero falar disso Eu quero falar com nós é especializar isso para nós porque eu estou nascido Deus tecuê Deus tecuado Deus tecuado Deus tecuado Deus te Show o quê do modernismo e o quê? Deus te abençoe. 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 E aí O que é que eu conheço a sociedade, que é o que eu conheço. O que é que eu conheço? O que é que eu conheço? Sim. a legalidade já ocorre cidadã do avó se me torre a decisão de ser as o tema cânia nico all protocol observa eca uma bala aqui na uma bala aqui lima shakai quenu lava mingapso inandia anglo waka londo Eu moro de pouco a cada pessoa que eu vou dar a casa. Eu moro de pouco. Gente, eu moro de pouco. Eu moro de pouco. Eu moro de pouco que eu moro. Mãona, ya fana, nilekerekeni, ambi loguvani wapumirile, woya ematweni, evadjonjisa. Na maungu ya society ya indori ya kamlondro, ya fana, nilekerekeni, hae kusungula, ni yima ematweni, kantungu, niringeta kukonte tela, eva shtiko, shakambalata, le shabibanyan raimu. Nilekerekeni, ambi, tingwana tikokelen raku, o imbunwa, sikurungwana, tita huye changele nato. Tani mindi angu inkwai, nae nawakambalati, suwo nilele shwaku, lugu yengarishili, nyandrai yingwe, kubani le shui, shui chupukele laku, kumbi, shangana, nakusamala, mundruku na mundruku, shamare sanjiko. Iwone hirindela yingwe ntena li yingga, enta kulesha kuibanyan raimu. Kubi, shangana, sati ntoko. Itakota kufakelana. Itakota kusho saseka, yi, 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 avelana, kuringana. Ni sobi, anasona, yi, tunelelana. So saiti le yi, yi, te vitora MFA, le shibula kukurembalati, family association. Iwile yi, ni marabi, la mangapola, wa julisbek, wa begasdorp, na le dani, na le drobeni. La wabangekule, kufana na wakawutengi, na wampumalanga. Va tira, yiku, wa mwiti nwani nwana. Va osha, eka account, ya hina. Ndoko si tsungula, a engatembi. Le shakush nga eenda. Shirundu, shakon, ne shakunenisana, luku a, tsungula, augure, R$4,000 Ilhore é o aluno de R$6,000 E o aluno de R$8,000 E do outro dia, o aluno de R$12,000 O aluno de R$8,000 e návabúdkennete návabúdlai bó. Lávabá lávabú kúkúí itunêlela, vangá itunêlela eko-undra, eleká bó. A ilha uúli, intúkúlu, ishá kalíringá kusúi. Só porque ele aprender mais ali os outros, por isso ainda demen dignidade. Ouvir parece-ne que péssemos. Adelo a abraçante Ele tem uma porta e desac a casa. Nossa fé que encontra rica greta Apenas as pessoas, a gente só tem que ficaria com as pessoas. Agora, as pessoas, eu vou estar com as pessoas que fazem elas. Eu estou com as pessoas que estão aqui. Eu ainda não sei se eu não sei se o que é. Eu estou com as pessoas que não estão aqui. Eu vou te dizer assim, eu vou te dar uma bota aqui, eu vou te deixar o meu pai. Eu vou te dar uma bota aqui, eu vou te dar uma bota aqui, eu vou te dar uma bota aqui, Então, a gente tem que irá para a vida. A gente tem que irá para a vida. A gente tem que irá para a vida. A gente tem que irá para uma geração. . . . . . . O que nós somos mais velhos, somos mais velhos. Nosso time de ver se eu conheço. Até que nós somos mais velhos, temos que ver as velhas. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Eu vou fazer uma coisa muito fechada. Eu vou fazer uma coisa com o Mãe, porque quando ela não está fazendo isso, quando ela não está fazendo isso, ela não faz um trabalho que você quer fazer isso. Então, nós vamos fazer isso. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Enquanto. 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 Obrigado. 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 E assim ficou sempre pior do que você queria fazer isso. Eu moro em torno a sua família. Eu moro em cara de casa. Sendo também que eu mostro. Olha como se conseguiu. Aí, então... Eu tenho essa família e a minha filha. Eu fiquei lá e não estou falando. Eu moro em filhão e não estou se cuidando. Eu tenho um maestro que a gente sofá para ela. Mas euava quando estava por ela. Eu e aquela outra coisa. a vida. Responde assim, se você 21, a vida é iniciativa até se dirigir à rua, com isso. Disse que as vítimas, se sentir mais fr� helmets, eu muito mais est generoso nega. E aí O que é isso? Obrigado. 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 Eu gostei da minha mãe. É a minha mãe. Eu gostei, quando a gente gostou de falar que eu estou indo embora. Eu gostei do meu irmão. Eu gostei do meu irmão e vou me fazer isso. Eu gostei do meu irmão e vou me fazer isso. Eu gostei do meu irmão. Eu gostei do meu irmão. e quebrou a Pambéra, e quebrou a vila-vila, e quebrou a vila-vila, e quebrou a vila-vila. Depois do que a fumo de Bagazangulu, em Caruano, em 1986, eu sou o meu irmão, quebrou a fambi, a foundation face, em Mabula-vila-vila-shush. Mãe mbalati bagulho Eminalui Mze rumi Asuna olu Naule abayabaya Fambi Sayona Ako wa Blogo ya titlas da six Labanga famba Niwa dundisi Vasuka anka mbako Vari mune Babita inua the mighty four Kure mbalati Kure sis mata Ile soa papo Itan sa kisho Kure mana brindo Na sis daina Man malungani Baya bayasungu Labula kanjani Loko inaita itaba Joina Ye yang gena Napa manmongwe Ye yang gena Napa deliit membili Loko mani bata Baya bayasungu Around 94 Yes I say return Asi kurile Ina ashinga Haringa nevi Nakubaya Loko mani bata o meu avião e o meu avião, porque eu acusarei para mim, e quando eu fiz isso, ele fez isso, ele fez isso c networking e eu não gostei. Ele faz isso porque ele esforaz. Ele fica devoluindo e se fosse feliz por ele. Eu falo com isso, e eu fico com isso porque o meu avião é uma espécie de jogo. A Escola de Cacharra é a B e 1. O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que é isso? O que eu estou falando da grade 3 e da grade 4? Eu tenho basic computadoras everyday. Se eu falo para você, entendo coisas mais duras,ivendo para você. Se eu tenho um cajado para você. Eu também estou falando de vocês. Eu estou comendo a mais difícil de fazer isso. Você tem que aprender de fazer isso. Você é finitido. Você tem que aprender. Cup de Feif, fambalmeya oumeça, o gol. Amém, Imkaya na Amém Oi, Irina, meu amigo, Koração, 당시 Amém. 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 Obrigado. 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 Como você quer dizer, Bama, para você dizer, se você quer dizer, oaders que você quer dizer, para que você quer dizer que tem alguém, mas você quer dizer que tem alguém, se você quer dizer, é que você quer dizer, não quer dizer esse idioma. Mas as pessoas que elas não se unem, não é dê. E aí, se... ...aí, pegizáana, e aí... ...aí, oi, 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 oi... ...papou, qual, vai, na, vai, se, oi, 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 oi... ...lá, oi, 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 oi... ...niga, teca programle, né, oi... ...nito, vula, vula, vai, se, oi, oi... ...nene, taniba, tu, oi... ...sí, endelesu, a, oi, 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 oi... ...o, oi, 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 oi... ...a, ó, oi... ...se, uh, oi, 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 oi... ...nxesu, k BCVului... ...a, oi, 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 oi... ...a, oi, 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 oi... ...a, oi, oi... ...se, i melybi sem wishes... ...u mse, oi, mse, oi minha, ...inkuru, may, se, mngae, enze Michelельock. Idea, eh... ... viruses.. ... A gente tem os vários que a gente refletiu para dinersos. A gente tem como um homem para saber como um homem. Antes de não lhe dar uma ser apaga, ele se dest Duduou. Ela acha que o homem lhe dá alvo, mas de um homem que a gente tem uma mulher em casa. Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é o que é o que é? Eu vou fazer isso todos os dias. Obrigado. 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 Lua 68cm a farmície de Couas, e matimula Malu amina nama 5 Malu amina nama 5, eka coquani Ibatukulu baka mamangumi Ibatukulu baka timbali Ibatukulu ba wili Ibatukulu Ibatukulu Ibirangarela, timbali in kwein Ibatukulu baboki Onde tem o levo, pelo menos o retenho. Onde tem o levo, o levo faz o levo. Nesse, o levo faz o levo mesmo. Eu aprendi com os filhos para os olhos e me amei. Eles começaram a perder o seu filho e se alunos. Eu pedi para a gente. Eu sempre aprendi. Eu aprendi para a gente a pessoas com assim. Eu não consegui se garantir. Eu jábro. Eu acabei de fazer um problema. Mas eu vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. Mas eu vou falar sobre isso, que é isso. Eu fui cansada. Eu fiz para mim a família. Porque a família está combatida. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso até mesmo, eu vou fazer isso. A família está tendo muito verdadeira. O que é isso? Eu disse que era o seu pai e o seu filho. Quando eu fui me reuni, eu não me saí. Eu fui me reuniu e eu, eu e eu fui me reuni e eu fui me reuni. Eu fui me reuni com a Cateco e eu não fui me reuni. Eu fui me reuni com a Cateco e eu fui me reuni com os irmãos e eu. Eu não me lembrei, eu não me lembrei, eu não me lembrei. Não sozinho. Não sozinho. She voltou no quarto. Gravou-se. Looking for another friend. Ela me amou. Ela me chamou. Ela me chamou. Ela me chamou. Ela me chamou. Ela te chamou e pediu. Ela ia ser bem. Eu te ensinava? Eu depois falo o que a gente aprende. Ele está fazendo tudo isso, é só 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 isso. A gente tem que fazer isso. O que é o que é o que é o que é o que é? Então, ela não é a척idade. E o que a gente já fez agora, com a doença, com a doença, ela é a convenção, então ela é a saúde, porque ela faz uma doença com alguns anos, e hoje ela ficou presente com você, alguns apontados, então ela é o que tem. Eu compro, quando loro fazemos uma criança, O que é o Senhor? Coraz. 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 Que eu acho que é muito importante. Eu também me lembro de me fazer isso. Eu também me lembro. Eu também tenho que fazer isso. Eu também tenho que fazer isso. Eu também tenho que fazer isso. então eu não vou pular mais os meus filhos. Eu tenho que fazer isso, para mim, se eu não puder. Eu não vou pular mais para mim. Eu não vou pular mais nada. Eu não vou pular mais nada mais nada. Eu não vou pular mais nada. A gente sabe assim que a gente sabia que a gente sabia algo normal. A gente sabe que a gente sente muito e que a gente sabia. Música Quando o meu filho, o meu filho, o meu filho, o meu filho, o meu filho. E aí eu vou fazer essa transformação. Ficou a gente tem que ter espaço para me fazer isso. Agora eu vou fazer isso para mim, que tem que fazer isso. Eu vou fazer isso agora e eu vou fazer isso, e eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso. O que é o homem que está fazendo? O homem se entregou a um homem. O homem se entregou a um homem cheio de 20 anos. Quando o homem foi com um homem, ele foi com o homem, ele foi com as coisas que estavam estando em um lugar. Quando eu viajo, eu viajo muito. Quando eu viajo, quando eu chego, onde eu vou estar, ela quer saber se eu viajo ou não. E às vezes eu vou até para Deus ir para virar de casa. E eu endo dizendo, eu só me disse que eu estou saindo. Quando eu viajo, eu veni, eu veni, eu veni, eu veni, eu veni, eu veni. Eu veni, 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 eu veni valerine anti-comunitada menclui razzler a varna ro a la caira vitamina rossi para não posso ao manai washar logo a fabiini carota la batida de sete ele june O que é isso? Amém. 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 Na frente, o dia uma ele e ela está ligada por lá. Aqui você pode se tocar. Como nos filhos lhe falam, os jovens das caras recebem. Mas nos filhos lhe falam de uma mãe com as famas. Eles estão, assim, começam. o que o mania fama se plaira na fama e o meu sombra foi a um com a miss ela sou e é am i am ou me loja logo se avita na ravenar da bonheur na coberna monóxia Obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. eu.. euiro aqui.. ou só a pessoa grande tua.. ou Sailor e Fatalrácia... ou as elas doem câncer.. quando a gente vai ficar torna, quando a gente vai ficar tendo, porque quando a gente vai ficar lamba, quando a gente vai ficar no cajinha, e se eu chegar no lugar como o nosso morro, comunidade, quando a gente vai ficar com as malas. Quando a gente vai ficar morrendo, eu vou morrer. Dicas. Eu acho que é uma pessoa que não faz mais alguma coisa. Eu quero dizer que o homem não faz mais isso. Eu quero dizer que ele é um bom. A gente quer dizer que as pessoas que não têm um bom prazer de viver. . . . O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Se não fornece, se não fornece, se não fornece. Então eu acho que é uma pessoa que ficou meio que fora. Mas agora você quer fazer um problema com a minha família? Porque eu estou preso para você, porque você não está aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. O que é o que é o que é? Então estávamos a sua casa. As pessoas estãooscendo as pessoas que estão chegando ao meio da região, mas a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que entrar no nosso povo. O que é isso? Amém. Amém. Lâne é cripte Amém. 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 A gente não tem um programa que se desenvolve. Se inscreva no canal e ative o sininho. Para a gente, os atos, os atos estão na página. Agora, cê é um grande salva. Mãe imbala de Nisungulukovati, vela, agrega, e presbetele, milani gathangana bohne. O que é isso? Os pais são muito bons e muito mais! Os pais são muito bons e muito mais. São os pais e são muito bons. Os pais foram muito bons e muito bons e muito bons para os pais. E os pais morrem ao fazê-lo. Porque eu já me sinto aqui em paz. A gente me conhece e me conhece. A gente se vê que fala em mim. Agora, eu tenho que fazer uma pessoa. Eu falo que é uma pessoa. Eu falo que a gente não me olhou, mas eu não me olhou. Eu não me olhou, mas eu sou. Eu nunca olhei, mas eu não me olhei. Eu não me lembro de mim, mas eu não me lembro de mim. e esse seu trabalho, e os meus amigos acham que estou planejando e minha irmã é superou, os meus amigos acham. Os meus caminhos façam, o quê? eles deixaram a passar aqui. Eu não tenho a Board... Eu posso levar isso aqui, mas nessa vida, só põe-liz, mas eu tenho saindo Eu gostaria de fazer isso. Ele disse, eu vou falar, eu já fico no meu coração. Ela me deu uma vez por ela. Ele disse assim, eu não sou o meu叔父, porque eu sou o meu filho, e ela me deu uma mãe que estava no meu coração. Ele falou que eu não gostei. Ele falou que ele gostei. Fui, eu não estou picketando e completa. E aí Nós queremos humadores com vida e com isso. Eu vou falare sobre Mugni, então aqui eu vou ser traиях. Então apêa-la e nós somos lentes. É assim que a gente ahnou vai aqui, o nosso cura de mim. Então vamos alcançar a gente lá. O que você vive de внутри? O que você vive em casa? A história é uma criança. Eles não vivem assim. Eu estava lendo, assim, e isso não era. E eles lendo. Nós todos estaremos lendo, nós estamos na cidade e nos lugares. Nós vamos nowar a casa. E não pôdem, não é perdoe. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Eles falam para aquilo que o pai a pegado. E eles falam para a ela. Eles falam para o salão e disseram para o salão. Eu falava para ela e ela pensava que... E eles falavam para adivar. Eu e eles falavam para... Porque são passos para o salão. Eu falava para eu. não assim é assim, não é assim. Eu não posso participar do grupo que eu fiz. Eu vou participar do grupo de Oaxaca e ensinar. Eu não vou participar do grupo de chai. Eu não vou participar do grupo de cai. Eu vou participar do grupo de pessoas que não assistiram. O que é o que é o que é o que é o que é? eu moro. Eu moro. Eu moro. Eu moro. Eu moro, Essa gente, já vai lutar, de que a gente vai lutar, de que vai lutar, de que vai lutar, que vai lutar à comida chave e a Boa... a gente vai lutar se divertindo a vida, essa gente vai lutar, A CIDADE NO BRASIL A gente não tem que fazer isso. Eu quero dizer, um índio filho que eu quero dizer, porque a gente não has sentado muito. Vou dizer, exigir o que estamos fazendo aqui? Acho que estou falando agora. A gente não pode dizer, eu vou dizer, o povo que está ligado em contê-lo. A gente tem que fazer isso. Ele disse que no seu nome era toda mais comunicação. Ele disse que falava que era muito importante. Ele pensou que ele poderia obter a mulher de seus filhos. E aí, o que é que é isso? Então, o que você pode fazer? A gente vê que isso é rico, mas não é fácil de ver isso, mas não é fácil de ver que a gente não é fácil. Então, a gente vê como o restaurante, que é o restaurante, a gente vê como o bar. Onde está? A gente vê como você pode fazer isso. Aí você vê, o retrito. Meja amada e a WhatsApp. Se inscreva no canal e compartilhada. Até a próxima reunião. Até a próxima reunião e으면 saindo. Você pode ir para fazer um sistema de trabalho. Até a próxima reunião com os rios. Até a próxima reunião nos dias. eu te dou o meu pai, serão todos os seus braços. Eu te dou a mesma coisa sem fazer isso. Eu te dou a mesma coisa. Eu te dou a mesma coisa, mas eu te dou a mesma coisa. Eu te dou a mesma coisa. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? daских vivisftores deles14 ou e aí que o couro chega dita ou rande ou como na mundo e... Ele gosta de nosso canal e a nossa cria, mas mestre E... N... our whole obviamente O... é... e a gente faz desodorante a gente faz parte aqui issoازenta e... Aqui faz seepos que não faz parte de mim E... O que eu fiz 25 fui imputados Vai no��forto Estou certo o que o que você vai ter? Se inscreva no canal Que você vai ter feito e se você quiser E se você quiser E se você quiser Não há nada Porque você gostaria E se você quiser Como você quiser O que é isso? Mas eu entendo no trabalho, o que eu posso dizer isso, quando alguém faz o que a gente tem que fazer o que é, se virar o que é um... para a gente pode fazer um... para a gente poder viver o que é, pois nós vamos lá, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 Mas o que eu falo é só... É o meu coração. O meu irmão que está aqui... Eu quase não lembrou que o senhor me disse... Você se fala, mas não tem o que o senhor fez. Você viu o senhor, mas não tem o senhor. E você diz que tem o senhor na secuidade. Você já viu o senhor que está a guerra e psicóloga. E você... Mas, eu sei que o senhor falou em mim? Mas eu não... Mas o senhor não tá ligando... os homens, os homens, os homens, os homens e os homens. Os homens são uneven, os homens não são imensos, eles chegam com a gente não queira, para que eles tiverem que se� reza. Quem tem a colar com pessoas que são estressadas. Quem tem um problema lá no mundo vai embora. O que é isso? que é o que eu quero dizer, a professora é o que eu quero dizer. Você aprende muitas coisas. . . . O que é meu irmão? 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 Obrigado. 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 O que é isso? A CIDADE NOVA Eu não sei se você não é tão feliz, mas eu não sei se você não é tão feliz. Então, a gente não vai se manter enquanto não vou nos assuntos. Lamento que você deixou, vai nos assuntos e ficar sem fônim, Então, o que vamos fazer aqui? Então, não faz isso. Você quer fazer isso, sabe a minha casa e eleva, E que tem uma situação de assuntos. Culturally, a gente não sabe o que a gente não sabe o que a gente não sabe. Eu gostei de falar eles me ajudaram a querercer a vida, mas eu gostei de saber que você vai fazer isso e dizer que não tem que fazer isso, mas eu gostei de ser um lugar onde você gostei. Mãe, mas não é tudo quanto a comida, demorando o ônibus, então, que, quando esse lugar é guia, que, quando um homem século lá, teríamos que ser mais popular que o homem é assim que o homem abalhava. Então eu vim lá falar só que eu não vou falar assim. Nos comentários estão aqui, tá? Tinha lá para todos os nossos amigos, além de encontrar os maiores que eu quero dizer com os meus amigos, eu não convidava os nossos amigos para que eu seja. que é o que nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos. Nós temos que estar no lugar, eu estou aqui. Eu não sei, mas eu sei que eu estou com a gente e não sei que ela está aqui, ela está aqui em um lugar de distância, eu não sei que ela está aqui. eu estou aqui, Obrigada por atingir aqui em casa. foi o pecado. Nós podemos decidir se fazer. Se inscrever no canal, se inscrever no canal, não se inscrever no canal. Se inscrever no canal e não se inscrever no canal. Você pode continuar a se inscrever no canal. Você pode não criar um atracimento o O O Bá중, para os outros Unidos. Se ele fizer o primeiro tempo, os líderes. Ele fizer o primeiro tempo e o primeiro tempo. Ele fizer o primeiro tempo, e ele fizer o primeiro espaço. Ele fizer o primeiro tempo. Ele faz com as suas fases. Ao deus mais importantes, ele precisa de riscos. A gente não vai ficar com essa vida. Mas eles não vão ficar sininho. A gente não vai ficar assim. Não tem mais nada que eu não vou falar. Música Para mim a minha família, a sua família. O meu próprio pai, eu sou a Maria do Silatino. Quando eu morri, eu não costumo seriam as pessoas. Eu não costumo seriam as pessoas. Eu não costumo seriam as pessoas, né? Eu não costumo seriam. Eu costumo seriam todos os mais bons textos. Eu não sei que é o que você tem. Eu não sei que você não tem nada. Eu não sei que você tem nada. Eu não sei que você tem nada. Muita sulabri. Miringu yam sabali. Ibu kwele, buntsaka, kukam inga komani imaboko, mirivamapwe. Kukam inga tibile saku, shawe na, isha makwenu, isha makwenu, isha we. Mwimbilele yamaswene aku, ashi hamba nguim. Mwimbilele yamaswene aku, ashi hamba nguim. Kuna singi hita. Singi tarakona, kuna yesu. Yesu lohi, imuponisi wamani na maa. Loku, minkari, milava, kuhamba, na miringu yam sabali. Laku wenjana laya, mingawandangkulu kumbaluya. Asungu laku, evangela dore dore, isungu laku kongo telavahan. Munga amishamari lukuma, enesdi voko. Eu não me lembro de um trabalho, mas eu não me lembro de um trabalho, mas eu não me lembro de um trabalho. O que eu acho que é isso? O que é isso? o maldito abdômo, um fundo assim, vai lá lá, tá com ela, me vai com o hotel. Na estiva, eu me arravi, lhe ricota, o secretário, lhe hifanela, que, e pônei, a moia. Entianguini, aqui, um fundo assim, por favor, eu me arrava, que, ouve, eu me arravi, eu me arravi, o balei com os fomentos, o balei, mame, o balei, o balei, un fundo assim, Porque eles fizeram a grande família, e não as coisas que eles fizeram. Porque eles fizeram alguns anos, eles fizeram uma família. Eles fizeram uma família que eles fizeram. Porque eu estava fazendo mais com quem recebeu. Porque eles fizeram uma família, eles fizeram uma família. O que é isso? Misa lá nºo xaisega, mi porisa, muuti wa guafuani. Mi naana ngoveiritaane aka wana nga guafaluuy. Eee, mwaiwa uwana awu xaisegi ekarezo lirin garteka, ramafama unga huuvi. Mfundi si, nikome la kukatekisayishinjangwandi. Para eles não me ajudaram, eu não me ajudaria. A gente não me ajudou a fazer isso, mas eu não me ajudaria. Eu não me ajudaria a fazer isso. Eu não me ajudaria a fazer isso. A CIDADE NO BRASIL 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 O Senhor, Deus, que nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe, e nos abençoe. O Senhor, Deus, que nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe, Na nzawa wena atifambela Ikurula Vama kweru Loko ishanganile aleno Isho kumaka Lehi didi kakangwina Vanjangu Wakusesi mingatusha Na nzawa shikwembo atifambela Ikurula Vama kweru ikuma Atimaka Tawosi yeso kresti Loko avelekiwa Loko harikari avelekiwa Akurula wanuna Loi arikona Loi ala hanyama Lembe layotala Wanuna loi Bito oraya na kunga simyon Wanuna loi kukombiswa Magaya lesok alu lamile Achawashkwe mbu Kutani wanuna loi Wasu wona lesok israel Aisha isekanga Loka rika wasu wona Akurina kani nga afi Nika sinawona mesia Akurina kani nga afi Nika tivona mesia Kutani mwayo shikwembo Lwona aurika yena Loko se ava Jero wachecho Imwa loko tima Yime lankari Ufika Loko se ufikile Aya ete peleni Vama kweru Inkari Walowo Ile soku Mwana Mwana Loko mwanyala Loko amerekiwa Endaku Ka eti yama siku Ile soka Fanekele kuyisiwa Eka ete peleni Kumbe Kuyisiwa La Akurina vukulu Mwana Loko se ufikile Mwana 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 Amém. 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 o nosso nome é você diz flúor estes ta o Amém. 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 O que é o que é o que é? Amém! 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 Cara? oThat era meu amigo chegando lá fora da vida eu nunca vi fora da vida eu já falei se a mim é tudo pra que eu já me namíe assim eu isn't eu te ouvidos não acho que eu não 피 eu não falo isso vai ter muito mais eu não rouve eu não念 O que é isso? O que você quer dizer? Meu Deus é me toque a espurução e do nosso comércio, então eu cuja uma palavra a espelha, o bem eu estou aqui. Ele é só que me faça, mas eu Rivetelos que não te soguem, mas não vou fazer isso para você. Essa é a propriedade. Então, o que eu quero dizer? Eu não vou fazer isso agora, eu estou dizendo que Kita Dealisão já vamos, eu não vou fazer isso. Eu não estou fazendo isso, eu não vou fazer isso mesmo. Eu não tenho mais férias, eu não estou falando, Não dá pra dizer Seus pais vão ficar afimado Não vão ficar matando Da verdadeira dizer Seus pais falam É um paisasma Seus pais Meatuses E as crianças Isto e caça Temos isso Seus pais Seus pais Seus pais Seus pais Seus pais A兄yor E um pai Beleza A vida A vida Não tem Seus pais Porque você não é educatista. Amém. 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 Destapecial strangely est 알고side, Eu não posso chamar de salvares com um salvação ou não é um salvação. Não, eu não posso chamar de salvares com o salvares. Então eu não posso chamar de salvares com um salvação. Eu não sou um salvação. Não, não Butando. Gente, a gente fala mais como a gente diz que éua, não é uma pessoa, mas ela está sentindo. E não foi, então, a gente vê. A gente vê que a gente está vendo, não é uma pessoa que está passando por lá. A gente encontra que fica com ele o que está fazendo. Os animais vão ver que a gente está vendo. Eles ficam olhando para cima. Então o que você está fazendo, você está fazendo o que você está fazendo. e como eu sou rapi o da ranga o morro em fundi se é machuim Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Na shikwe mbosho, na shitamea kushula Okanana rosasekati konere Sabaka teka lavapumela gavangena Kunaka shikwe mbu Okanana rosasekati konere Sabaka teka lavapumela gavangena Kunaka shikwe mbu Pakateka 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 lavapumela gavangena Oh, murimu, murimu alite Oh, matata 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 Amém. 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 Esta a sua filha, ela amaنice a unha, porque eu fico a mamãe e como se derrubou, e quando ela morre a dorme, ela não é aposta da camada, ela vê que eu ativei, que ela não morra com a mamãe. A gente vai pular, porque a gente tem que ir atrás de mim, ela% não é alunos a não ter cair, Ele finalmente abriu. Eu sou o meu pai, mas eu sou o teu pai. Ika Mita Yassaka Enkomu IkwaWandiangu Koumbe loko watah salawa te xantiro Lawanwa ta chuche kaya eka'ya Itawa yak marati fun Napulam Jairas TV selezo wa it seco so Obrigado por assistir Amém. 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 Micaela 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.